Só rapaziada, voltando aqui, continuação de Deus da Guerra, né? No último episódio, nós peidamos para aquele bicho ali, vamos encarar ele agora. É grande. É grande, mas não é dois, né, mano? É grande. Mentira, velho. Caraca, ela veio nem aqui, mano. Meu. É, eu tô na desvantagem. Nossa, mano. Nossa, mano. Ai, errei. Vem. X. Bola. Quadrado. X. Ai, errei, mano. Vem de novo. Já era, zedou mais. Vem de novo. Quando é um sofre, tá fácil, mano. Quando é um sofre, tá fácil. Ainda é doce que eu tô mais complicado. Kratos. Eu posso, eu posso melhorar a rage, né? Você dá um rage ou a lâmina. Melhor eu logo a lâmina, né, mano? Caraca, blizz of chaos. Caraca, blizz of chaos. O doi, filhão. Vou que a rage dos deuses drive suas blades, Kratos. Caraca, blizz of chaos. E aí Maneiro né? Você já queria zere esse jogo, mas eu não lembro do... Assim de muita coisa. Eu zerei por muito tempo, velho. Eu zerei a primeira vez lá, né? E depois zerei pro canal, né? Só que eu não lembro de muita coisa, Leandro. Vou pegar verde. É... Ah, é incrível o que os cara fizeram nesse jogo, cara. Eu não achei. Ah, é incrível. Ah. É incrível. Ah, é incrível. E aí? Ah! 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 aqui mano ah tá, opa! agora entendi é louco a atenção tem muita coisa fazer isso aqui essa fase me lembra as fases do zelda nossa que mentira o bagulho para Que mentira Mano, que mentira O boneco tá caindo Olha isso Tu tá pulando Ele tá caindo ali Ele tá indo pra ponta Ele tá saindo dali Olha lá, mano Eu tô pulando devagar Você é louco, filho Eu sei que não é ali Mas eu quero ali Ah Aqui ele pula pra frente Ah tá Não tinha que pular aqui É só cair Sobe, desgraciência Azul Azul tá cheio E aí, qual foi? Tá onde essa bagaça Assombra, mano Maneirão, né? A Tia Lize A Tia Lize do jogo É bem pouca A Tia Lize do jogo Ah! 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 Que seriedade, mano. Ah! Não tinha notado isso aqui. Agora sim. Tá vendo? Não tinha notado o caixote. Dizem que a presta inimiga é da perfeição, né? Quem disse isso foi o baiano. Aê! Porra! Tá no jogo. Opa! Mais um poderzinho. Porra! Não tem nada esse de graça. Vou pegar de graça mesmo, sério? De graça mesmo, juro! De graça mesmo, juro? Só meter a mão e pegar? Eita porra Medusa, a reina dos Gorgons, traga-me sua cabeça, Kratos, e eu lhe darei a habilidade de wieldar sua poder. Eita porra Não, não! Não, não! Eita porra Não, não! O que está me defendendo? 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 Vá com os deuses, Kratos. Vá em frente, no nome de Olympus. Vá em frente, no nome de Olympus. O que é que eu faço? Então o cara vai vir não? Ihuu Vem Galerinha, nessa cena aqui vou ir me despedindo, beleza? O cara pendurado ali cheio de mosca Forte abraço a todos, até o próximo vídeo E não esqueça de avaliar o vídeo Não esqueça também de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e até o próximo vídeo Valeu, fui